Agora nós vamos a repórter Aline Aragão ao vivo comigo aqui. Aline tem informações sobre um evento importante que está acontecendo agora em Aracaju. Assustada! Alô Aline Aragão! Cadê você Aline? Olha eu aqui Fábio! Fábio, a gente está aqui em um hotel na Orla da Atalaya, onde daqui a pouquinho vai acontecer uma oficina para tratar de um tema importantíssimo, hein? O Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Aqui comigo a Lourdes Moreira, que é assistente social da Secretaria do Turismo e também o Anderson Nascimento, que está organizando essa oficina. Eu vou falar rapidamente primeiro com a Lourdes para saber como é a sua oficina, quem é o público-alvo dessa oficina e por que realizar aqui em Aracaju. Bom dia! Bom dia! O governo do Estado de Sergipe, através da Secretaria do Estado do Turismo e do Prodetor e também com a Quanta Consultoria, vem realizar essas oficinas com o objetivo de articular, mobilizar os profissionais da área de turismo, como também do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, para que a gente possa trabalhar a questão da prevenção, a exploração sexual decorrente da atividade turística. Porque aqui no nosso Estado, nós não temos foco, nós temos focos, mas não temos a prática efetiva. Então, o nosso objetivo é articular e trabalhar a prevenção no âmbito do turismo. Eu queria ouvir do Anderson como é essa oficina, porque o objetivo é capacitar, né? O pessoal da Secretaria, os órgãos aí que cuidam das políticas públicas, mas também o trade turístico, as pessoas que lidam diretamente com o turismo em nosso Estado, precisam estar capacitadas para tratar com esse tema que é bastante delicado. Sim, muito delicado. É fundamental a denúncia por parte dos profissionais que atuam com essa rede chamada associada ao turismo, tanto os profissionais dos hotéis, das pousadas, restaurantes, motoristas de táxi, Uber, esses são profissionais que devem estar sempre atentos e denunciar caso isso ocorra. Mas as oficinas, elas ocorrem por parte de uma proposta de sensibilização e de comprometimento. Então, no primeiro momento, a gente faz um momento de informação, de compreensão sobre o que é essa violência sexual e depois o comprometimento dessas pessoas que estão na oficina para atuar e estar sempre atento contra essa situação. Quero agradecer a participação dos dois, as informações, um tema importantíssimo, tem que estar sempre aí em discussão. Fábio, a gente continua aqui acompanhando. A oficina é hoje e amanhã aqui é na Caju. Fábio, Fábio. Isso, obrigado, Aline. Um abraço aí na minha amiga Lurdinha, que é uma experta na área de turismo aqui no estado de Sergipe.